Uma nuvem de guerra paira sobre a América do Sul. Após décadas adormecida, a disputa entre Venezuela e Guiana pelo território de Esequibo foi reacendida de forma dramática nas últimas semanas. O que começou como mais uma bravata do presidente venezuelano Nicolás Maduro rapidamente escalou para uma crise com contornos explosivos. Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, trataremos dos desdobramentos da disputa entre Venezuela e Guiana, que toma proporções cada vez maiores e perigosas com a possível participação da Rússia. Apesar do governo venezuelano sinalizar uma possível trégua e buscar um acordo, será que podemos confiar em suas intenções? O que podemos esperar daqui para frente? Maduro convocou um polêmico referendo em seu país na semana passada, no qual a população supostamente votou para anexar a região do Esequibo, rica em recursos naturais e que corresponde a dois terços do território guianense. A consulta não teve reconhecimento internacional, mas isso não impediu o governo venezuelano de dar passos concretos para incorporar a área. As autoridades venezuelanas chegaram inclusive a alterar mapas oficiais, anexando Esequibo ao seu território. O presidente da Guiana, Irfan Ali, denunciou essas ações unilaterais como completamente ilegais e uma clara violação da soberania e integridade territorial de seu país. Ele alerta que uma invasão venezuelana, mesmo que limitada, pode deflagrar uma guerra catastrófica. Enquanto a comunidade internacional apela por moderação, Maduro intensifica sua retórica incendiária, chegando a prometer publicamente que irá retomar o Esequibo, inclusive pela força se necessário. Ele já chegou até a nomear um governador para administrar a região em disputa. Diante das ameaças cada vez mais contundentes, o governo guianense busca desesperadamente o apoio diplomático dos países vizinhos e de seus aliados ocidentais. Os Estados Unidos já sinalizaram que defenderão a Guiana em caso de agressão externa. Buscando intimidar o governo autoritário de Maduro, os Estados Unidos enviou tropas para a Guiana e executou exercícios militares em parceria com o país. Como forma de intimidação. A preocupação maior nesse cenário recai sobre o Brasil, que faz fronteira com os dois países em conflito. Uma invasão venezuelana, ou mesmo um simples confronto local, poderia transbordar para o território brasileiro em Roraima. Seria por esse estado que o exército venezuelano encontraria a porta de entrada para o tão cobiçado território de Esequibo. Por isso, o governo brasileiro está em alerta máximo, monitorando todos os desdobramentos da crise minuto a minuto. O Itamaraty tenta uma solução pacífica através da mediação, mas ao mesmo tempo já começou a mobilizar recursos militares para defender a fronteira. O exército brasileiro está reforçando o seu efetivo em Roraima e transferindo dezenas de blindados para a área de tensão, além de intensificar o patrulhamento aéreo. Apesar das garantias de paz de Maduro, o país não pode baixar a guarda. Mesmo que o ditador venezuelano não planeje uma invasão em larga escala do território guianense, incidentes localizados na fronteira envolvendo militares dos dois lados podem ocorrer a qualquer momento por engano ou provocação. Além disso, embora negue tal intenção, alguns analistas não descartam a possibilidade de Maduro tentar mover discretamente equipamentos e tropas pela região amazônica brasileira para surpreender o inimigo. O Brasil jamais permitiria isso, mas precisa redobrar a vigilância para que isso não aconteça. Outro ponto sensível são as linhas de transmissão de energia que atendem boa parte da Venezuela e passam perto da fronteira com Roraima. Qualquer dano provocado por um conflito poderia gerar apagões em massa na América do Sul. Há ainda o risco humanitário de uma onda de refugiados venezuelanos cruzando a fronteira para o Brasil, fugindo da violência. O país já abriga mais de 260 mil desses imigrantes apenas em Roraima, número que poderia crescer exponencialmente. O impasse pelo Esequibo é complexo e se arrasta há mais de um século. A Guiana alega direitos históricos sobre o território, enquanto a Venezuela se baseia em acordos coloniais que depois foram anulados. Não há uma solução fácil à vista, mas uma coisa é certa, uma invasão em grande escala seria desastrosa para os dois países e para toda a América do Sul. A Venezuela sairia como vilã aos olhos do mundo, sofrendo pesadas sanções, especialmente dos Estados Unidos. Já a Guiana, apesar de seu direito à integridade territorial, também pagaria um alto preço humano e econômico. Seu recente progresso seria freado bruscamente, e a instabilidade política cresceria em toda a região. Portanto, é do interesse de ambos os governos dar um passo atrás da beira do abismo e voltar à mesa de negociação. A mediação brasileira nesse caso acaba sendo importante, devido à proximidade histórica entre Lula e Maduro. Contudo, Maduro sinalizou intenção de visitar a Rússia nos próximos dias, o que gerou bastante apreensão. Isso porque ele pode voltar de Moscou com carta branca de Putin para agir com força total contra o vizinho. O apoio russo traria uma perigosa dimensão geopolítica ao conflito. Putin já mostrou sua propensão a invadir territórios vizinhos com desprezo pelas normas internacionais. Portanto, não é descabido temer que encoraje Maduro a fazer o mesmo na América do Sul, mesmo que isso desestabilize toda a região. Cabe agora ao Brasil e seus parceiros agirem com extrema habilidade nos bastidores para evitar que este impasse regional escale para uma guerra internacional. A hora é de intensa atividade diplomática preventiva para conter as hostilidades. Mostrando a insatisfação com as intenções de Maduro, o Itamaraty agiu promovendo diálogo entre Brasil e Venezuela. Pouco antes dessa conversa entre os presidentes ocorrer, Maduro adiou sua viagem à Rússia. Felizmente, após trocas de farpas, os presidentes da Venezuela e da Guiana concordaram finalmente em se encontrar pessoalmente para discutir a disputa territorial. O Brasil deve participar como observador, tentando costurar um acordo. Essa conversa olho no olho será fundamental para descomprimir as tensões e restaurar alguma racionalidade ao debate. Uma saída negociada, por mais difícil que seja, precisa ser buscada a todo custo para afastar o fantasma da guerra. Ambos os lados terão que ceder em algo para que seja possível um acordo. Mas o diálogo franco e respeitoso já será um grande passo à frente para a paz. Caso contrário, o que restaria é uma catástrofe de proporções imprevisíveis. É evidente que o Brasil tem interesse vital em manter a estabilidade no continente. Além do risco de transbordamento de um conflito armado, uma guerra poderia provocar uma onda migratória de venezuelanos para Roraima e gerar convulsão econômica e política em toda a América do Sul. Por isso, o Itamaraty está empenhado ao máximo na mediação, ao mesmo tempo que prepara a defesa caso tudo dê errado. Essa estratégia de atuação em duas frentes é a mais sensata para proteger a soberania nacional em um cenário tão volátil. A crise expôs a vulnerabilidade militar do Brasil, que investe pouco em equipamentos de defesa. O investimento em equipamentos militares está aquém da média global. E a falta de estradas dificulta o transporte rápido de suprimentos e reforços para áreas de fronteira. Mas o país ainda tem supremacia regional inquestionável e suficiente poder de dissuasão para conter qualquer ameaça iminente à sua integridade. Agora o momento é de aguardar os resultados da reunião entre os presidentes da Venezuela e da Guiana para ver se a corda começa a ceder. Se chegarem a um acordo, poderemos ao menos por enquanto vislumbrar um cenário de paz na região. Mas a desconfiança mútua entre eles permanecerá elevada por um bom tempo. Caberá a diplomacia e os esforços de todos os países envolvidos para consolidar a paz e evitar uma escalada nessa disputa, que poderia se transformar em uma guerra que afetaria toda a América do Sul. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar essa informação. Aproveite para se inscrever no canal, assim você fica sabendo sempre que publicarmos algum conteúdo novo por aqui. Se você se interessa pelo mundo militar, aproveita para assistir o vídeo que estamos sugerindo acima. Até a próxima!